Aonde o próprio Jesus lhe encontra, lhe enche do Espírito Santo Dez anos de silêncio, é apartado ele a Barnabé E começam a fazer grandes viagens missionárias Abrindo comunidades em favor da obra Para adoração do nome de Jesus Cristo Esse apóstolo Paulo, que quando antes de encontrar Jesus Ele judiava da igreja de Jesus Cristo Perseguia a igreja de Jesus Cristo Mas Jesus pegou um perseguidor E tornou ele um perseguido para a glória do nome de Deus Quando eu leio essa carta Que ora treze cartas lhe foram atribuídos Sendo ela de Romanos, a Filemon Eu sempre gostei de ler o capítulo 12 Versículo de número 2 Ora, para nós chegarmos ao capítulo 12, versículo 2 Precisamos tentar entender quem fundou a cidade de Roma Existe dois grandes caminhos Existe um caminho histórico E existe um caminho lendário O caminho lendário é que a cidade de Roma É uma lenda Foi formada Foi uma cidade construída Foi fundada por Rômulo e Remo Dois homens que quando criança Eles foram amamentados por lobas Entenda que eu estou falando de uma lenda Agora existe outro caminho que é o caminho histórico O caminho histórico O caminho histórico Essa cidade de Roma Ela foi constituída Fundada por três tipos de povos Sendo eles gregos, estruços e taliotas Quem fundou a igreja em Roma? Será que foi Paulo? Será que foi Barnabé? Será que foi Tito, Timóteo? Quem fundou a igreja em Roma? Paulo não fundou a igreja em Roma Quem fundou a igreja em Roma? Segundo os historiadores Foi os pentencostais Aqueles que saíram com a chama acesa Do Atos capítulo de número 2 Entraram dentro de Roma E abriram comunidades Para engrandecer ao nome de Jesus Cristo Se você atentar o capítulo 16 de Romanos Você vai ver que mais ou menos cinco igrejas Ou cinco comunidades Foram abertas em casas Para glorificar o nome de Jesus Cristo Paulo Ele começa a entender Ele começa a ter o desejo De estar, de escrever E de visitar Uma igreja que ele não havia fundado E quando entendemos Toda essa palavra que Deus nos revela Sabemos que dentro da carta aos romanos Ou a igreja em Roma Paulo ao escrever Tinha alguns propósitos Para com essa igreja O primeiro propósito Que Paulo tinha com essa igreja Era dar ênfase A justificação pela fé O segundo propósito Que Paulo tinha Para com essa igreja Era exortá-los Era ensiná-los Uma igreja Que ele não havia fundado Terceiro propósito Terceiro propósito Porque Paulo escreveu O que Paulo tinha com essa igreja Despertá-los para um grande Ensinar algumas coisas Tanto a igreja Como líder que estava cuidando daquela igreja Sendo ele o pastor A terceira característica Templo da comunidade Como também na sua vizinhança Na sua rua No seu bairro Tivessem comunhão Com o vizinho da esquerda Da direita Do fundo Da frente Assim Assim ele queria ensiná-los A também ter comunhão Assim como ser grato E também ser uma igreja De oração Paulo também tinha Alguns sentimentos Por essa igreja Uma igreja Que ele não havia fundado Mas dentro dele Havia uns grandes sentimentos Que ele queria Passá-los Aquele irmão O primeiro sentimento Do apóstolo Paulo Para com essa igreja É que os crentes Orassem por ele Paulo estava pedindo Que os irmãos Da igreja em Roma Orassem por ele Algo que me chamou A atenção aqui Nesse culto Muito Muito normal Nos dias atuais Pela ótica Do que eu vou falar O pastor Olhar para a igreja E ter um domínio De tantas pessoas É como você Está vendo Eu simplesmente Sozinho pregar Mas tem muita gente Olhando para mim Eu só olhando Para muita gente Então há uma dificuldade Não para você Há uma dificuldade Para mim Guardar todos os rostos Semblantes E assim a fisonomia Da pessoa Então o apóstolo Paulo vai fazer algo Assim que vai Chamar a atenção Mesmo que ele Não conhecia Os face a face Mesmo que eles Não tinham Aquele Aquele convívio Diariamente Paulo vai pedir Para os irmãos Da igreja Em Roma Para que eles Orassem por ele Interceder-se Por ele Esse Era o sentimento De um apóstolo Paulo para com Aquela igreja O segundo Sentimento Do apóstolo Paulo para com Aquela igreja Ele disse Aquela igreja Que queria Tinha vontade De ter com eles Abraçá-lo Conversar Colocar algumas Conversas Tratar acerca Do evangelho Falar acerca Da ressurreição Falar acerca De Jesus Cristo Que é o tema Central Da mensagem Do apóstolo Paulo Que é Cristo Jesus Então Além que ele Queria que os Crentes Orassem por ele Ele também Queria abraçá-los Queria inter Com ele O terceiro Sentimento Do apóstolo Paulo para com Essa igreja Era pregar O evangelho Em Roma Todos nós Sabemos que A cidade de Roma Existia uma das Grandes Prostituição E ia muito mais Além Que eles Faziam sexo Explícito Nas praças E isso Incomodou o apóstolo Paulo A descer A escrever Aquela igreja E dizer Que a vontade Que ele tinha É chegar E pregar O evangelho Aquele povo O evangelho De transformação O evangelho De graça O evangelho De mudança O evangelho Que coloca você Diante da presença De Deus E com o nome Escrito No livro Da vida Oh glória Ao nome De Jesus Então Esse era mais um Dos sentimentos Do apóstolo Paulo A igreja Em Roma O quarto Sentimento De Paulo Para a igreja Era que ele Queria estar Com aquele povo Porque Paulo Queria compartilhar Os dons Ora Paulo não queria Proibir os dons Não Paulo Queria Era dividir Ele queria Era compartilhar Dizer que na graça De Deus Dizer que na presença De Deus Tem coisas boas Para o crente Usar Diante do dia a dia Sendo profeta Sendo que você ore Traga uma palavra De ânimo O apóstolo Paulo Então Queria Assim Trazer a ele O compartilhamento Dos dons Oh glória Nos dias nossos Atuais Compartilhamos Vídeo Que nem evangélico É Compartilhamos História Que nem da nossa Igreja É Compartilhamos Publicação Do A e do B Mas não Compartilhamos O evangelho De Jesus Cristo Que liberta Que cura Que salva E que leva Para o céu Então Paulo Queria Compartilhar Os dons Até tanto Que Paulo Queria Tanto Compartilhar Os dons Que ele Escrevendo A carta Aos Terça Alonicense Ele diz Não extinguais Ao Espírito Automaticamente Paulo está Dizendo Não apague O Espírito Santo O que seria Do Espírito Santo Se não Tivesse O carinho Da igreja Continuaria Sendo O Espírito Santo Agora O que seria Da igreja Sem o Espírito Santo Seria uma igreja Triste Seria uma igreja Sem revelação Bíblica Seria uma Igreja Sem moção No louvor Mas ele disse A igreja Que não apagar Que não apagar O Espírito Santo É uma igreja Viva É uma igreja Missionária Na presença Do Deus De Israel Então não apague É um conselho Do apóstolo Paulo É uma recomendação Que ele está dando Não apague O Espírito Não apague O Espírito Agora O que me chama Atenção Dentro da carta Que Paulo escreve A igreja Que estava em Roma É que ele destaca Quarto Ou cinco Marcas Que a igreja Em Roma Tinha Que a igreja Do século 21 Precisa Procurar Precisa Conquistar Então lá E vai Para finalizar O primeiro Ou a primeira Marca Que a igreja Em Roma Tinha Que a igreja Do século 21 Está precisando Conquistar É ser Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo A primeira Marca Que a igreja Precisa Conquistar É ser Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo Ora Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo De número 9 Está escrito Vós porém Sois geração Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo De propriedade Exclusiva De Deus Afim De proclamar Nos a virtude Daquele Que vos chamou Das trevas Para sua Maravilhosa Luz Então Paulo está Dizendo A igreja Precisa Ser Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo Para que pregador Para orar Para evangelizar Para cultuar Para congregar Para dizimar Para ser crente E adorar E ser fiel A Jesus Cristo Precisamos Ser Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo É Eu lendo Esse texto Um dia Eu lembrei De um homem Que disse Eu não vou evangelizar Porque minha mulher Muito ciumenta E eu só evangelizo Se for mais ela Se for só ela Não deixa eu ir Eu digo Você não é propriedade Dela Quando se trata De reino Você é propriedade De Jesus Cristo Disse Jesus Ide por todo mundo Pregar E o evangelho A toda criatura Aquele que crê E for batizado Será salvo Mas o que não crê Já está Condenado E este evangelho Será pregado Nos quatro cantos Do mundo E quando isso acontecer Virá o fim E a igreja A propriedade Exclusiva De Jesus Cristo Vai subir Cantando Alegre As mansões Celestial Só quem crê Nessa palavra Levante a mão Para cima E me dá A melhor glória Que você tiver A primeira marca Ser propriedade De Jesus Cristo Essa é a marca Que a igreja Precisa ter A igreja Não pode perder Porque tem muita gente Deixando De priorizar O reino Para priorizar Outras coisas Seja propriedade Exclusiva De Jesus Cristo Primeiro Buscai o reino De Deus E a sua justiça E o que acontece As demais coisas Vos acrescentará O Senhor Seja propriedade De Deus Glória Ao nome de Jesus Oh Deus Acabou de me dar Uma revelação Ai Deixa eu terminar Aqui que eu preciso Concluir isso aqui Segunda marca Que a igreja Precisa ter É ser amada De Deus Que isso Legal É Além de ser Propriedade De Jesus Cristo Você precisa Ser amado De Deus Quer ver João Capítulo de número 15 Versículo de número 13 Ninguém tem mais amor Do que aquele Que dá a sua vida Pelos seus amigos Seja amado de Deus E ele será O seu amigo Seja amado de Deus E ele será O seu amigo Seja amado de Deus Ora Isaías Está ileso Dessa aprovação Porque além de ser Propriedade Tu é amado de Deus Quantos amados de Deus Tem aqui essa noite Oh Glória Terceira marca Que a igreja Precisa ter Oh Meu Deus Ela precisa Ser chamada E ela foi Chamada Para ser Santa A igreja De Jesus Foi chamada Para ser Santa O seu prova Agora Levítico Capítulo 20 Versículo de número 7 Consagrem-se Porém E sejam santos Pois o Senhor Deus É santo Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Esforcem-se Para viver Em paz Com todo E para serem Santo Por quê? Porque sem Santificação Ninguém Verá O Senhor Você pode cantar Aqui sem Santificação Pode Você pode pregar Aqui sem Santificação Pode Você pode Sentar por aí Sem santificação Pode Você pode Evangelizar Sem santificação Pode Só o que o Escrito Ausebreu Disse Pode tudo Só não vai Poder ver O Senhor Santifique Para ver O Senhor Seja propriedade Seja amado De Deus E seja Santo 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Versículo 16 Mas assim Como é Santo Aquele Que Os Chamou Seja Santo Vós Também Em toda Maneira De Viver Olha Irmão Esse negócio Aqui é Muito forte Porque tem Gente que Pensa que Ser Santo É cantar É dar Glória É vir Pro Culto Ser Santo Também É saber Se Vestir Ser Santo Também É saber Se comportar Lá Fora Ser Santo É ter Palavra Saudável Na boca Para Falar Ser Santo É ter Deus Como Espelho Exemplo E nunca Perder Essa essência Que o próprio Deus nos Passou Ser Santo É almejar Chegar No lugar Que o diabo Não quer Que você Chegue Ser Santo É chegar No lugar Onde o diabo Todos os Armam A cilada Para que Tu Não Continue Tentando Ser Santo Assim Como Aquele Que Te Chamou É Santo Ser Santo Glória Ao nome De Jesus Ser Santo É olhar Para o Brilho De Deus E Dizer Sou Teu Imitador Como Filho Amado Ser De Propriedade Exclusiva De Jesus Cristo Seja Amado De Deus Sede Santo Porque O vosso Deus É Santo Opa Efésios Capítulo Primeiro Versículo De Número 4 Porque Deus Nos Escolheu Nele Antes Da Criação Do Mundo Para Sermos Santo Inrepreensível Em Sua Presença Crente Tem que Se Cuidar Porque Deus Deus Quer Que O Crente Santificado Não Seja Repreendido Que Ele Seja Inrepreensível Porque Aquele Que Busca Santidade Se Santificar Na Presença De Deus Ninguém Chama Atenção Dele Porque Ele Faz Por Onde Ser Inrepreensível E Aquele Que Procura Ser Isso Inrepreensível Está Pegando Uma Das Marcas Que A Igreja Não Pode Faltar Chamados Para Ser Santo A Igreja Está Passando Pelo Processo Um Período Que A Gente Não Sabe Nem Quem É Quem Mas Quando A Trombeta Tocar Pode Ter Certeza Que Nós Vamos Saber Quem Estava Buscando A Santidade E Quem Não Estava Porque Essa É a Vontade De Deus Que Nós Tenhamos A Marca De Cristo Agora Ele Foi Chamado Para Ser Santo Quarta Marca Precisa Ter Paz Precisa Ter Paz Tenho Dito Vos Isso Para Que Em Mim Tenham Paz No Mundo Tereis Aflições Mas Tem De Bo Ânimo Eu Venci O Mundo Quer Ver Uma Promessa Você Também Vai Vencer João Capítulo 14 Versículo 27 Deixo Deixo Vos A Paz A Minha Paz Vos Dou Não Vulo Dou Como O Mundo Dar Não Se Turbe O Vosso Coração E Nem Se Atemorize Olha Mateus Capítulo 5 Versículo De Número 9 Bem Aventurados Pacificadores Porque Eles Serão Chamados Filho De Deus Ande Na Paz Não Deixe Que A Tribulação Te Perturbe Perturbe A Tribulação Mas Nunca Deixe Ela Te Perturbar Ande Na Paz Na Graça Do Poder Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Quinta Marca Fechou Você Precisa Ter Graça Primeira Marca Propriedade Exclusiva De Segunda Marca Amados De Deus Terceira Marca Chamados Para Ser Santo Quarta Marca Ter Paz Com Todos Quinta Marca Ter Graça Hebreus Capítulo 4 Versículo 16 Cheguemos Pois Com Confiança Ao Trono Da Graça Para Que Possamos Alcançar Misericórdia Achar Graça Afim De Sermos Ajudados Em Tempo Oportuno Segundo Timóte Capítulo 2 Versículo Primeiro Tu Meu filho Fortifica-te Na Graça Que Há Em Cristo Jesus Efésios Capítulo 2 Versículo De Número 8 Porque Pela Graça Sois Sois Salvo Por Meio Da Fé Isso Não Vem De Vós É Dom De Deus Esteja Na Graça Porque Romanos Capítulo 5 Versículo 2 Pela Qual Também Temos Entrada Pela Fé A Esta Graça No Qual Estamos Firme E Nos Gloriamos Na Presença Da Glória De Deus Romanos Capítulo 11 Versículo 6 Mas Se É Por Graça Já Não É Pelas Obras De Outra Maneira A Graça Já Não É Graça Receba A Graça De Deus Esta Noite Para Prosseguir Diante Essas Adversidades Receba Graça De Deus Para Viver Uma Vida De Santidade Receba Graça De Deus Para Subir No Dia Do Arrebatamento Receba Graça De Deus Oh Glória Oh Glória Efésios Capítulo 4 Versículo 7 De Mas a Graça Foi Dada A Cada Um De Nós Segundo A Medida Do Dom De Deus Qual É A Medida Que Deus Tem Te Dado De Graça Oh Glória Que Medida Deus Tem Te Dado De Graça Qual é a medida Qual é a medida Quando Paulo escreve a carta aos romanos Cada versículo A cada capítulo desse livro Dessa epístola Ele me deixa alegre na presença de Deus Porque o que o diabo e o mundo mais quer nos condenar É jogar nossa alma no inferno Depois de ter conhecido essa graça e esse Deus Ele quer fazer nós se destruir entre si Ele quer que nós o destruímos um ao outro Ele quer que nós causa intriga Confusão dentro da casa de Deus Mas Paulo sabiamente escrevendo a carta A igreja em Roma Ele escreveu no capítulo de número 8 Ele disse assim Fica tranquilo meus irmãos em Roma Porque nenhuma condenação má Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas que andam segundo a graça O Espírito de Deus Talvez tinha alguém lá dentro da igreja de Roma Dizendo Pastor eu não vou aguentar Pastor eu não vou suportar essa luta Talvez eu não chegue até o final dessa prova Talvez eu não aguentarei chegar lá Eu vou me desviar Vou chutar o pau da barraca Não vou mais nos cultos de oração Não vou mais nos cultos de ensino A minha vida não mudou nada Mudou Mudou muita coisa É porque o diabo está tentando cegar a tua visão Mas a tua visão hoje Vai cair as escamas dela Tu vai ver o que Deus tem feito Tu vai ver o milagre que Deus forneceu Para a tua vida Aí ele tem uma mensagem Para quem pensa assim dentro da igreja Aí ele diz no capítulo 8 Versículo 31 Ele diz que diremos Pois estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Alguém olhou e disse Pastor eu vou dentro da igreja O pessoal não ajuda Os necessitados Eu pereço Passo fome Não tenho verte A tribulação é grande Ele diz Meu filho Quem nos separará do amor de Cristo A tribulação ou a angústia A perseguição ou a fome A nudez ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte todos os dias Fomos considerados como ovelha Para o matador Mas em todas essas coisas Mas em todas essas coisas Mas em todas essas coisas Não somos vencedores Nós somos mais Vencedor eu posso aqui dizer É o mundo A igreja não é vencedor A igreja não é vencedora Vencedor é quem ganha um carro No sorteio lá fora Vencedor é quem acerta na mega cena A igreja não A igreja é hiper A igreja é mais que vencedora Na pessoa bendita de Cristo Fica de pé em nome de Jesus Cristo No me calava Levanta as tuas mãos A senhora Isso A senhora As duas As duas de preferência Isso O pai manda eu dizer Para tu Quando eu estava sentado aqui O papai falou assim Fala para ela Que eu estou fazendo Uma transformação Uma mudança Em alguns aspectos Na vida dela Que ela ainda não tem entendido Deus mandou eu te dizer Fala para ela Que o sofrimento Não vai matar A luta não vai te parar Sabe por quê? Porque tem duas finalidades Primeiro Vai fazer tu crescer Segundo Vai fazer tu glorificar O nome do Senhor Jesus Cristo Assim te diz o Deus de Israel O Deus dessa igreja Assim limpo hoje A tua mente E tiro tudo aquilo Que tu tem pensado Que não tem me agradado E a partir das seis horas De amanhã Eu começo a fazer Uma nova história Para a tua vida Te prepara Porque tirarei A tristeza Do teu coração E assim farei Grandes coisas No meio da tua parentela Recebe a palavra De Deus Para a tua vida Oh glória Oh glória Oh pastor César Eu sei que isso é um homem Temente muito a Deus Sem disso Sem medo de errar Sem medo de errar Mas quando eu cheguei aqui Que eu estava orando Do lado do Senhor Que eu estava conversando Com Deus E dizendo Deus eu estou debilitado Estou quase aqui Ponto e quase morrendo Não sei como é que eu estou mais Eu me conheço por fora Porque estou me vendo Agora por dentro Não sei como é que está Mas o Senhor Falou algo na sua oração Por três vezes a mesma coisa E quando o Senhor falou Deus falou assim Diga a Ele Que eu estou quebrando Um laço de morte Dentro da tua casa Deus me mostrou Uma das tuas filhas Se engasgando E tu nem em casa Ia estar Mas Deus Pelo teu coração Pontoso Pelas tuas ofertas De sacrifício Pelos teus momentos De dificuldade Sem murmuração Deus disse Eu desço meu sangue No zumbraço Daquelas portas E daquelas janelas Porque Ele aceitou O meu chamado Jogando tudo para trás E aceitando o que eu tinha Para Ele Para frente Assim Deus faz hoje Deus fecha a sepultura E te diz Eu tenho promessa Porque tu sabe Que desde o ventre Tenho promessa Para cada uma E eu vou cumprir Porque a palavra de Deus Não pode cair por terra Só quem crê Que Deus está dando Livramento aqui hoje Pastor Hanson Perdoe só um pouquinho Aqui Mas Eu tenho